Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer isso aí, ó, redesenhando o desenho dos inscritos, né? Vai ser a bonequinha arco-íris que a Melissa Rodrigues fez, né? Então vamos lá, o material que eu vou usar, né? Já mostrei vocês ali, fiz uma ponta e aqui, ó. Vou fazer bem rapidinho, ó. Fiz a bolinha ali. Eu vou fazer ele rapidinho porque a galera tá cansada, né? A galera tá cansada de saber como fazer essa bonequinha Tumblr. Já fiz vários tutoriais, né? Ensinando o passo a passo. Então vou fazer só mostrando aqui pra vocês como eu recriei, né? No meu estilo, a bonequinha aí da Melissa. A Melissa fez esse desenho, fez o desenho que vocês viram ali no início, né? Da bonequinha arco-íris, bonequinha Tumblr, Kawai, né? Kawaii, Tumblr. Fez ela no estilo arco-íris. Então eu tô recriando aqui a bonequinha dela. O que ela fez? Ela fez o desenho e me marcou lá no Instagram. Ela colocou lá, hashtag artesia, recria meu desenho. Então hoje eu tô recriando, ó. Vou usar as cores que ela usou. Vou fazer alguma coisinha só diferente. Aqui, ó. O sapato que ela fez, né? O tênis. Ela fez um, tipo, uma bota. É um estilo, ó. Ela mudou ali, né? Ela não fez nenhum tênis de cano alto, não. Ela fez uma bota de cano, uma bota mesmo, né? Um cano bem longo. O pingente que ela colocou ali, ó. Eu mudei, eu coloquei um coraçãozinho. Aqui também, ó. Fiz uma nuvem aqui com o meu estilo, né? E o arco-íris que ela fez só com três. Eu fiz ele com seis ou com sete. E fiz ele na blusa toda, na estampa toda da blusa, né? O rostinho dela, ó. Fiz igualzinho dela, né? A única coisa que eu mudei nessa parte aqui foi só o olho. Que ela fez um olhinho kawaii. Um olhinho kawaii. Eu falo kawaii. É kawaii. Ela fez um olhinho kawaii, ele aberto. E eu fiz ele fechado, ó lá. Fiz as bochechinhas que ela fez. O arco. Ela fez um arco, ó. Com duas orelhinhas, né? Parece até a orelhinha da Minnie. Aí depois, essa bolinha por dentro, ela pintou de rosa. Vou fazer a mesma coisa. E no cabelo, eu fiz a mesma coisa. Os mesmos traços, né? Que ela fez no cabelo lá da bonequinha dela. Eu fiz nesse aqui também. Porém, eu fiz ele mais cheio, né? Com mais volume. E aqui embaixo também eu fiz ali, ó. Não é uma pocinha d'água não, galera. É um chãozinho, né? Ó, vou contornar o desenho todo. Já tá pronto, né? Ficou muito legal. Eu adorei. Então, a galera que quiser, né? Agora eu vou fazer o do Abraão. O Abraão fez um pequeno príncipe, né? Tumbly. Eu vou fazer, tá? É o próximo redesenhando dos inscritos. Esse quadro, né? Essa série nossa tinha dado uma parada. Agora estamos voltando, né? Com força total. Então, a galera que deixar lá, né? Que quer o desenho recriado. Eu vou tentar fazer. Não dá pra fazer de todo mundo, não. Mas o que eu achar legal, né? A gente... A galera também achar legal. Esse desenho dela teve bastante comentário, né? Bastante curtida. Então, a gente pega e recria aqui. Valeu, galera? Então, é isso aí. A galera que não conhece, né? Nosso Instagram. Vou deixar aqui embaixo, na descrição. A nossa página também, no Facebook, né? Articia Brasil. O nosso joguinho. Tá fazendo o maior sucesso. A galera tá se amarrando. Já tem um monte de gente, já que... Que já... Já tá zerando o joguinho. Nós vamos fazer novas fases, né? Vai ter novas atualizações. Então, é isso aí. Pode baixar e jogar sem medo. Valeu? Agora, eu vou colorir o desenho, ó. Depois que... Depois que... Olha como eu vou fazer o cabelo. Ela fez com lápis. Com lápis de cor. Eu vou fazer com canetinha. Então, ó. Eu vou fazendo essas linhas. Seguindo ali, né? O traço do cabelo. Olha lá, ó. O cabelo, ele vem pra cá, ó. Os traços. A gente vai puxando de acordo. Usei o roxo. Depois, usei o azul. Vou fazer igualzinho ela fez. Depois, usei um azul mais claro. Só que a única coisa... A única diferença aqui... Ela fez com lápis. Com lápis dá pra misturar melhor, né? Eu tentei aqui fazer com a canetinha. Pra ver como ia ficar. Ficou legal. Não ficou ruim, não. Eu gostei. Que ela tem os riscos, né? Do cabelo, ó. Fica mostrando os riscos do cabelo. Olha lá. Os traços, né? Muito legal. Achei muito maneiro. Aqui, ó. Depois do amarelo, eu joguei o laranja. E depois eu vou fechar com o vermelho. Agora, vamos fechar com o vermelho. E depois a bota dela, eu vou pintar de rosa. Porque se pintasse o cabelo até embaixo de rosa, aí ia misturar ali. Não ia ficar legal, né? O arco-íris, ó. Rosa, vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul claro e o roxinho. Olha lá. As sete cores do arco-íris, né? Coraçãozinho de vermelho. Aqui, a bota dela, eu vou pintar de rosa. Rosa pink. Olha que maneiro. Então, é isso aí, galera. Ó, já estamos terminando, hein? Aqui a bochechinha. Ali a orelhinha que eu falei de rosa. O pingente, eu fiz de vermelhinho. E agora, com o lápis de cor, vou fazer o tom da pele dela, né? Estou usando esse beige meio amarelado. Eu apertei um pouco mais. Ali, ó. Sempre nas bordas, a gente aperta. A meia dela, eu fiz cinza. Aqui na blusa, a blusa dela é meio branca, né? Com as sombras ali cinza, ó. Olha que legal. Vou fazer aqui o chãozinho cinza para arrematar, né? E uma setinha que eu uso sempre, ó. Eu achei que tinha ficado muito escuro a pintura, né? A gente vem com a borrachinha, ó. Só ali onde eu pintei de lápis. Olha lá, na pele, na roupinha dela, na meia. Olha que legal. É isso aí. Agora eu vou assinar meu desenho, né? Meu nome é Padobastos. E é isso aí, galera. Esse foi o Recriando o Desenho dos Inscritos, né? Espero que goste, né? Deixa teu like para ajudar nosso canal. Você que não é inscrito, não deixa de se inscrever. Desenha. Faça o seu desenho, né? Faça tua bonequinha ou outro desenho qualquer. Vai lá no Instagram. Marca a gente, né? Deixa a hashtag lá Artecia Brasil ou Padobastos. Recria meu desenho. E em breve nós faremos de vocês. É isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri